Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje vou falar sobre o filme Psicopata Americano, mas antes de começar, aproveita aí os segundinhos da vinheta para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Ajude o canal a crescer, demorou? Então, vamos lá! O filme. O personagem título do filme é Patrick Bateman, um corretor de Wall Street em busca de status e que pode estar escondendo um terrível segredo. Sem o conhecimento de seus colegas de trabalho, assim como de sua noiva Evelyn, Bateman é um assassino psicopata que gosta de guardar partes dos corpos de suas vítimas como troféus. Esse desconhecimento de todos sobre o segredo do protagonista é justificável, afinal, Bateman vive uma perfeita vida de aparências, tanto na sua vida social quanto na privacidade do seu lar, levando a ideia de perfeição a níveis muito elevados. No entanto, tudo isso pode estar prestes a mudar. Um dos principais rivais de Bateman desaparece, e um detetive de homicídios é designado para o caso, e o protagonista, que parece ter cada vez menos controle sobre seus impulsos assassinos, é o principal suspeito. O romance polêmico e violento do autor Brad Easton Ellis, psicopata americano, é tão negro quanto a comédia pode ser, e a diretora capta perfeitamente o tom e o tema do filme, destacando o vazio do consumismo dos anos 80. Alguns filmes são difíceis de serem rotulados ou acomodados em caixas de apenas um gênero. Lançado em 2000, psicopata americano é por vezes uma comédia, em partes torna-se um drama e o restante se desenrola como um filme de terror. Assim como o livro, o filme dividiu a crítica especializada e o público, com opiniões diversas, mas o fato é que dificilmente psicopata americano passaria batido. Seja pela alta carga de polêmicas que já vinha desde o lançamento do livro, ou por conta da boa produção, mesmo com um orçamento baixo, ou até pela excelente interpretação, o fato é que o filme marcou o início dos anos 2000 e ainda gera discussões acaloradas até hoje. Psicopata americano é dirigido por Mary Harron e tem no elenco Christian Bale, Kloh Sevigny, Willem Dafoe, Rizzy Ritterspoon, Jared Leto e Josh Lucas. A caracterização de Christian Bale Muitas pessoas avisaram ao ator Christian Bale que fazer o papel principal do filme psicopata americano seria uma espécie de suicídio profissional, uma vez que o filme e o livro ao qual foi baseado renderam muitas polêmicas. Mas isso só serviu para deixar o ator ainda mais motivado para fazer o papel, e no fim das contas, acabou sendo o oposto para ele, uma vez que o filme serviu de trampolim para que Bale saísse de papéis coadjuvantes para o status de protagonista em sucesso nos anos seguintes. O livro traz algumas informações sobre Patrick Bateman, mas Bale ainda estava procurando uma maneira de criar o personagem, e foi então que o ator assistiu na TV a participação de Tom Cruise em um programa de entrevistas. De acordo com a diretora Mary Harron, o ator viu em Cruise uma simpatia muito intensa, mas ao mesmo tempo sem nada atrás dos olhos, o que ajudou a Bale a acrescentar mais essa faceta ao personagem. Bale também afirmou que estudou a atuação de Nicolas Cage, protagonista da comédia de humor negro O Beijo do Vampiro. Bale teve ainda que suar a camisa para chegar ao porte físico exigido para o personagem. Para tanto, o ator teve que treinar três horas por dia, seis dias por semana. Foi o início de várias transformações físicas do ator em vários outros filmes, como perder 30 quilos para interpretar uma pessoa que sofre de insônia em O Operário, para depois ganhar peso e músculos para fazer Batman Begins. Marcas famosas abandonaram o filme. Por conta da violência no filme e as polêmicas envolvendo o personagem principal, Psicopata americano teve vários problemas com marcas famosas durante a produção. Christian Bale tinha permissão de usar as roupas da Cerute, mas com restrições, principalmente quando estava matando alguém. A Rolex concordou que qualquer pessoa no filme poderia usar seus relógios, exceto Bateman. Por isso, a famosa frase do livro Não toque no Rolex teve que ser alterada para Não toque no relógio. Depois que a Calvin Klein pulou fora do projeto, a Perry Ellis forneceu roupas íntimas para vários personagens do filme. Comme des Garçons se recusou a permitir que uma de suas malas fosse usada para transportar um cadáver, então uma mala da marca Jean-Paul Gaultier foi usada em seu lugar. Um dos maiores custos da produção foi para o pagamento de direitos autorais de músicas usadas no filme, incluindo nomes como New Order, Genesis, Robert Palmer, Who Will Use and the News e Simple Red. Leonardo DiCaprio quase esteve no filme. Em 1992, um ano após a publicação do original, o produtor Edward Presman comprou os direitos do livro do autor Brad Aston Ellis. Mas seriam necessários mais oito anos e uma série de escritores, diretores e atores principais para que o filme finalmente pudesse estrear nas telas. Originalmente, o diretor de Re-Animator, Stuart Gordon, foi escalado para dirigir a adaptação, com o ator Johnny Depp no papel de Bateman. Mas o projeto não vingou. David Cronenberg, diretor de vários filmes aclamados nas décadas de 70 e 80, foi chamado, com o ator Brad Pitt cotado para fazer o papel principal. No entanto, Cronenberg exigiu várias mudanças no texto do filme, e quando viu que suas ideias não estavam encaixando no roteiro, ele abandona o barco. O projeto ficou parado por algum tempo, até que em 1997, a diretora Haram assumiu as rédeas, já com o nome de Bale para assumir o protagonista do filme. A produtora Lionsgate queria o ator Leonardo DiCaprio no papel de Patrick Bateman, uma vez que o nome do ator estava em evidência graças ao sucesso estrondoso do filme Titanic. A diretora não aprovou a escolha e decidiu abandonar a produção. Por fim, DiCaprio preferiu fazer o filme A Praia, e Haram acabou retornando e escolhendo o elenco de sua preferência. William Dafoe gravou suas cenas de três formas diferentes. William Dafoe aparece como coadjuvante no papel do detetive particular Donald Kimball, que passa a suspeitar de Bateman no decorrer do filme, mas nunca consegue provar que ele tem alguma coisa a ver com os assassinatos. A diretora Haram pediu a Dafoe para representar suas cenas de três maneiras diferentes, em tomadas alternadas. Em primeiro lugar, ele interpretaria Kimball como se soubesse que Bateman matou Paul Allen. Em segundo lugar, como se não o desconfiasse de nada, e em terceiro, como um detetive inseguro de suas próprias suspeitas. A diretora então alternou essas tomadas enquanto editava as cenas de Dafoe, criando um retrato inconsistente do personagem ao longo do filme, a fim de manter o público curioso sobre o que Kimball realmente pensava sobre Bateman. Dada a energia e o profissionalismo de Dafoe, a decisão da diretora foi acertada, pois é difícil saber no filme se o detetive realmente desconfia ou não que Bateman seja o assassino. Vários outros atores foram considerados para o papel principal. Quando a Lionsgate adquiriu os direitos do filme, Mary Haram foi escolhida para escrever e dirigir. Inicialmente, ela considerou outros atores para o papel de Patrick Bateman, incluindo Billy Crudup, Ben Chaplin e Jared Leto. O papel também foi oferecido a Christian Bale, que aceitou logo em seguida. Os produtores tentaram convencer Haram a escalar Edward Norton, mas ela se recusou e finalmente foi autorizada a escalar Bale, mas apenas com a condição de escalar, pelo menos, dois outros nomes mais conhecidos para papéis coadjuvantes. Portanto, Haram contratou Willem Dafoe para fazer o detetive Kimball e Reese Witherspoon para Evelyn. No entanto, depois que eles concordaram em fazer o filme, a Lionsgate disse a Haram que eles fariam uma oferta a Leonardo DiCaprio para interpretar Bateman. Haram disse a eles que se o fizessem, ela deixaria o projeto, o que foi exatamente o que aconteceu. Oliver Stone foi posteriormente contratado para substituir Haram, trabalhando a partir de um roteiro de Matt Markwalder. Foi sugerido ao diretor escalar James Woods como Kimball, Cameron Diaz como Evelyn, Elizabeth Berkley como Courtney e Chloe Sevigny como Jean. Stone também decidiu manter o ator Jared Ladd no projeto, como Paul Allen. No entanto, DiCaprio deixou o projeto e como o orçamento começou a ficar fora de controle, Stone também saiu, fazendo com que a Lionsgate recontratasse Haram, que voltou às suas decisões de elenco originais, mantendo apenas 7E no projeto. O baixo orçamento da produção O filme acabou custando apenas 7 milhões de dólares, um valor bem abaixo da média das produções de Hollywood. Esse valor extremamente baixo foi ajudado pelo fato de que Christian Bale não era um ator tão conhecido na época e incapaz de receber um salário exorbitante. Os produtores e a diretora Haram realmente fizeram um milagre com esse orçamento, uma vez que o filme conta com várias canções de sucesso, as quais levariam uma boa grana de direitos autorais. E o filme ainda conta com atores do calibre de Willem Dafoe e Rizzi Witherspoon, que estava em ascensão na época. O filme faturou 35 milhões de dólares, 5 vezes o valor de sua produção. O comprometimento de Christian Bale É de conhecimento geral o quanto o ator Christian Bale se entrega para preparar seus personagens. Mesmo entre os intervalos entre as filmagens, Bale manteve-se concentrado no personagem Bateman. O ator inglês, nascido no país de Gales, conseguiu manter seu sotaque americano mesmo quando não estava filmando as cenas. E como Bale não era assim tão conhecido nos anos 90, muitos da equipe nem perceberam que ele não era americano. Bale só abandonou seu sotaque americano na festa de encerramento do filme, quando finalmente pôde conversar com seu sotaque natural, para a grande surpresa de muitos membros da equipe que pensaram que ele já estava se preparando para um próximo trabalho. O melhor ângulo, segundo Christian Bale O processo para elaborar a melhor cena para um filme pode ser embaraçoso e desafiador a depender dos envolvidos. A cena entre o protagonista Bateman e duas prostitutas exigiram um laboratório no mínimo curioso. Para entender e captar as melhores posições dos atores e das câmeras, o ator Bale e a diretora Harron assistiram vários filmes pornográficos. Bale chegou a fazer posições sexuais usando palitos de dente para mostrar à diretora quais delas seriam melhores para a cena. O famoso perfeccionismo de Bale pode, às vezes, ir longe demais. Atores de psicopata americano fizeram filmes de heróis. Os atores Christian Bale, Jared Leto e William Defoe interpretaram personagens de super-heróis mais tarde em suas carreiras. Bale interpretou Batman na trilogia de Christopher Nolan. Leto interpretou o Coringa, arqui-inimigo do Batman, no Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder. Por sua vez, Defoe interpretou o Duende Verde em O Homem-Aranha, de 2002. O fracasso da sequência. Psicopata americano teve uma sequência lançada para vídeo em 2002. O filme, estrelado por Mila Canis como uma estudante de criminologia que mata pessoas nas horas vagas, e William Shatner como seu professor universitário, não tinha nenhuma relação com Psicopata americano no início da produção. Mas como a pré-produção estava bem adiantada, e os produtores temerosos de que a história original rendesse um tremendo fracasso, os roteiristas foram instruídos a fazerem várias conexões com Psicopata americano. Mas as coisas desandaram do mesmo jeito, e o filme saiu péssimo, uma vergonha para todos os envolvidos que saíram soltando farpas para o filme sempre que podiam. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Psicopata americano? Deixa aqui embaixo seu comentário que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro, e esse foi mais um vídeo do canal Top Cinemais. Valeu? Um abraço e tchau, tchau.